Você estava, eu tenho uma conversa com o Buda que a gente estava cobrando, já perguntei muito aqui, que era você já, tipo, entendendo, tá, quando a gente fura eu voto em você, porque aí eu vou sair, e quando você sai lá, você já tinha dado o jogo como, tipo, estava muito claro como estava fora de o que ia acontecer? Há muito tempo. Desde quando? Desde a primeira semana? Da segunda. Na segunda você já sacou? Acho que depois da primeira briga que eu tive com ele, ele voltou do paredão, depois de ter falado o que ele falou, ali a gente, pelo menos algumas pessoas perceberam que ele tinha força lá fora. Porque teve muita gente que achou que o que ele falou não poderia ter sido perdoado. Do que? Na briga, ele teve frases homofóbicas no começo, que ele bateu no peito, enfim, não quero repetir o que ele falou, mas todo mundo sabe o que ele falou. E ali ele voltou do paredão, grandão ali. Mas ali não um favoritismo, ali a gente sabia que uma forcinha. Que tinha alguma força, porque é isso. É, de ficar, tipo, a gente saber que estava definido, tipo, desenhado mesmo, foi mais lá na frente. E teve uma parada sua na briga, né, de chamar com a porrada, não teve um negócio assim. É, mas, exato, foi todo o fator que poderia ter mudado o jogo, porque ali eu tentei entrar no confessionário para comentar sobre essa briga, porque ali, na minha opinião, ele quebrou uma regra. Então eu realmente tentei entrar no confessionário por mais de um dia, todo mundo da casa viu isso, eu fui esperando na frente do confessionário e não abriram. Não abriram? Que loucura, hein? Por que será que não abriram? Não abriram. Às vezes estava emperrada a porta. Gente, é, vamos lá. Tem falha técnica também no cenário, às vezes. Dois dias não. Poxa, mas às vezes era para o Wi-Fi e estava só para o 5G e não funcionou, né, a gente tem que repensar. A companhia não estava funcionando. A companhia não estava funcionando. Alguém estava de palavra, ai, velho. Hoje não. Não era o estagiário, gente. Mas era essa a sensação que parecia, tá ligado? Ah, a pessoa que está apertando, não, não, não gobe para ela. Mas você não pensou em usar ao vivo? Não, velho. Não, mano, não. Loucura isso, não pensei, deveria ter falado, Tadeu, dá licença aqui. Por que que você não teve um profissionário? Você podia ter, pelo menos uma. É, quebrou a regra, vocês não fizeram nada. Nossa, eu teria sido expulso do programa. Você acha? Não, mas... Não, mas ia ter sido um rebuliço daqueles. Daqueles. No final ali, você foi numa sequência brava de prova. A gente até falou que, cara, se ela não tivesse rolado isso do PS, a mulher teria quebrado o recorde do Buda, né, de 5 líderes. Eu acho que você podia ter batido. Podia, podia mesmo. Você é uma pessoa, tipo, sortuda, boa de prova, ágil? Não tinha noção, não, não faço funcional. Funcionar é aquela coisa de agilidade, não faço. Prova, quem faz esse tipo de coisa, de gincana, eu não faço. Então, eu fui sem saber. Na vida, né? Deixa eu pular uns blocos aqui. Não tem isso, não tem isso. Mas, assim, eu acho que eu fui com tanto, tipo assim, concentração, preciso, preciso ganhar. Sobrevivência. Aham, que aí, assim, eu dei meu sangue mesmo, né? De verdade, tipo assim, eu saía doendo, com o abdômen doendo, a mão furada. A gente saía todo arregaçado, todo mundo dava, na verdade. Mas, assim, foi, graças a Deus, né, consegui. Mas eu não tinha noção que eu ia ser boa de prova, não. Mas acho que eu fui tão preciso ganhar que funcionou. E você, assim, no lado financeiro, tipo, deu pra fazer uma grana legal com o Big Brother? Com o Big Brother, não. Não, porque lá tinha muita... Por exemplo, o Michel, acho que ganhou mais de 100, 200 mil. Ah, decidiu de dentro, tá? Só de carro, ele ganhou de prova. Ele ganhou mais de 300 mil em prêmio, né? Alguma coisa assim. Não sei. Total, é? Acho que deu isso. Alguma coisa assim. Ah, teve gente que ganhou bastante prêmio. E minha chance ganha uma grana legal. A visibilidade é o que gera o dinheiro. Ou se ele dá pra ganhar nada lá dentro. Graças a Deus, todas as três provas que eu ganhei do líder tinham prêmio ação. Ah, que é uns 10, 20 pau. 10, né? 10 mil. Aí tira o impostinho, pá. É. Já caiu? 20 de uma, 15 da outra, 10 no iFood. Aí tinha uns outros de outras ações também, sim. Mais 10 ali. Caiu, Jorge? Uhum. Aí. Já gastou? Não. Claro que não, tá doido. Eu já vou gastar meu dinheiro assim. É lógico. Fazer meu pezinho de meio. Depois a gente... Depois a gente... Depois a gente... Depois a gente vai se gastar. É. É. É.